E aí pessoal, beleza? Aí fala o Slod, e bom pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo pro canal chamado Ark of the Elements no Roblox, e bom, no jogo, eu já sou level 19, é como se fosse um tipo de RPG, você pode pular várias vezes, é online, obviamente, você tem os poderes, cada um tem um elemento, o meu por exemplo é Darkness, eu posso fazer várias coisas legais, por exemplo, esse poder aqui da hora que eu tenho, ó, droga, não sei porque eu errei essa mina, tava fácil de acertar, aí meu poder é Darkness, é um RPG, né, como eu já falei, e ali eu tenho minha vida, onde eu tô apontando o meu mouse, aqui eu tenho minha energia e minha experiência, cada nível que passa eu vou ganhando novos poderes, e se eu acertar uma pessoa com um poder que eu tenho, por exemplo, eu acho que eu acertei, ó, quais que eu acerto, caralho? Eu tenho vários poderes, vou mostrar, vou tentar acertar um cara com um, aqui, acertei, acertei o cara ali? Não, ele me congelou, o poder dele é de gelo, ele me congelou e gerou um pouco da minha vida, só que eu tenho um poder aqui que é da hora, que é uma bomba que eu crio, e lanço, e ele botou um escudo e não acertei e me congelou, beleza, ele tá melhor que eu, Tirou muita vida minha agora, me lançou uns espinhos, me lançou raio de gelo, só que ele não esperava que eu tivesse esse poder aqui, ó, vou acertar alguém Olha esse poder aqui que da hora, galera Quando eu acerto um cara com ele, quando eu tô tentando acertar, vou morrer, zero de vida, beleza Esse cara pelo que eu vi já é level 100, 22, ó, tem um BR ali, Jesus Eles tão muito melhor que eu Um, é que toda vez que você morre, vai pro menu inicial do jogo Mas beleza, né Eu tenho 575 de HP Quando, toda vez que eu passo de level, o meu HP aumenta, eu vou acertar um cara aqui, ó Eu quero acertar alguém com o meu poder pra vocês verem como é Ali, ó, aquele cara ali Acertei, acertei Olá, eu prendo ele na minha bola E agora eu posso fazer o que quiser com ele, porque ele tá preso na minha bola ali Vou lançar uma bomba aqui que eu vou acertar em alguém, pelo menos Essa bomba minha mata alguém, ó Acertei, mas, nossa, errei muita mira Foi lá pra cima Onde eu nasci no melhor lugar que tem pra nascer do jogo Que é numa ilha lá em cima, no céu Que é bem raro Eu preciso conseguir só mais um poder, que eu não leve o 25, que eu vou conseguir ele Se não me engano, um poder que eu conto pra conseguir É um furacão bem da hora, ó Ó a guerra de elementos que tá tendo Tem vários elementos Tem fogo, ver... é... fogo o quê? É, tem fogo, tem luz, gelo O meu é dark, se não me engano, o nome do elemento Droga, véi Eu fui acertar o cara, só que bem na hora ele botou um escudo E me congelou no ar Gelo é um bom poder Um bom elemento Nossa, nossa O que que tá? Acertei? Acertei o cara Que tava me matando Agora eu jogo a minha bomba Matei? Tá quase, tá quase Tá com pouco HP ele Se eu prender ele na minha bolha Prendi E... Olha ele Morreu Morreu, mas Me matou também? Outro cara me matou Explodi Beleza Se vocês quiserem uma série Vocês deixem aí nos comentários Do jogo Espero que não esteja lagando muito pra vocês E pra mim tá de boa aqui, né? Vamos lá Esse poder aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o melhor que eu tenho Ah, eu tenho esse poder aqui Que eu não mostrei ainda, né? Dark Palme Ele faz isso aqui basicamente Eu dou um soco na pessoa Só que tira bastante Morri, né? Como é que eu ia aguentar Todo mundo me atacando de vez? Beleza Nossa Tá acontecendo aqui com o jogo Nossa Beleza Bora lá Eu vou usar esse aqui pra vocês verem Alguém Ou eu posso fazer isso aqui, ó Daqui de cima mesmo Acertar alguém Ali eu vou acertar alguém Tenho certeza É impossível que eu não acerte alguém Acertei? Acertei um cara Vai morrer na minha bolha Morreu Nossa, eu escapei muito agora E o cara ia me congelar Nossa, ele colocou escudo Nossa, que barril Nossa Meu Deus O que tá acontecendo? Deixa eu ver uma ideia Olha o que eu vou fazer, galera Se eu ficar vivo Pra poder usar Morre Na minha bolha Beleza Eu passei pro level 20 Beleza Se eu cansar do meu poder Eu posso clicar aqui em novo jogo E tipo Dar um spin Pra eu poder, ó Ter um elemento Aleatório Que vocês podem ver Se cair um elemento bom Eu posso usar Mas eu vou perder todo Que eu tenho do meu elemento atual Por exemplo Caiu Eu não quero ver esse poder ali Com o Bustion Caiu o Wind Só que eu não quero Então eu venho aqui Vou resetar Meu personagem Porque eu não quero esse poder E acho que eu vou voltar Pro meu menu inicial, né? Exato E aqui eu posso Continuar com o meu poder Porque eu Eu vou perder meu level Vou perder tudo que eu tenho Meus poderes Se continuasse Pelo menos Você queria ser irado Imagina O cara já quer Só que eu tô com escudo aqui Já vou pegar aquele ali, ó Aff, velho Esse cara Batei escudo Nossa Nossa, acertei o cara Muito bom Ah, me congelou Eu morri Quando me congelo Eu não posso fazer nada Eu não posso soltar nenhum poder Aí já era, né? Vou só mais uma vez Quando eu morrer Eu vou acabar o vídeo Mas eu vou dar tudo Que eu tenho Agora Pra poder matar os caras Deu uma travadinha aqui Um lagzinho de boa Cadê os caras? Tá tudo ali, né? Nossa Morreu todo mundo ali Mas agora Vou passar a minha Meu Deus Ah não Ainda tem uns ali Matei Tô certeza que eu matei Peguei Aff, errei o poder ali Meu cara Fica que eu lançar Ah, é Eu tenho que usar o Dark Pra vocês verem, né? Aff, o Tapa Errei, velho Tô errando muito Esse Tapa que eu tenho Esse ataque que eu tenho aqui É bom Chega bastante vida até Só que tem que acertar Tem que ser muito certo Ok, esse cara aqui, ó Esse Tapa aqui Quebrou o gelo dele Mas eu vou morrer Porque Não quebrou todo Já foi Focar em mim Mas galera Espero que vocês tenham gostado Eu tirei o som do jogo Porque eu só tenho Entendeu Vocês entenderam, né? Mas espero que vocês tenham gostado Eu já fico por aqui Valeu, falou E até mais Opa Fechei o Roblox E fui Fechei o Roblox 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 Tchau.